É o governo do Pará e a Fundação Cultural do Pará levando o melhor do artista paraense direto pra sua casa. Vamos de música? Rede o sofá da sala que vem aí, Alberto Moreno. E aí, galera! Galera de casa, um abraço! E o Balas do Pará e Dança Ombrega Legal, com Alberto Moreno. É uma linda história que chegou por primeiro aqui E ficou na lembrança o amor que nunca esqueci Ele é lindo e famoso, é o som que a gente quer É o cristal poderoso, o sonho de toda mulher O som que está lindo, de amor e paixão Que mexe, que mexe com meu coração Gostoso de amar, de dançar, de curtir É poderoso, Rubi O som que está lindo, de amor e paixão Que mexe, que mexe com meu coração Gostoso de amar, de dançar, de curtir Alô Gilmar, cadê você, rapaz? Alberto Moreno E Rubi Só que salino de amor e paixão Que mexe, que mexe com meu coração Gostoso de amar, de dançar, de curtir É poderoso, Rubi O som que está lindo, de amor e paixão Que mexe, que mexe com meu coração Gostoso de amar, de dançar, de curtir Oh, poderoso, Rubi O Rubi O Rubi Pedra no 밀 Pra você dançar Ela virou minha cabeça Me encheu o homem e o coração Me deixou abençoado Tô burro, tô caidão Quando me pede um beijo Sempre eu deixo mais Mas ela não acredita Que eu a amo, amo demais Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Eu quero que eu sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Se a gente vai ao cinema, ao filme, não sei qual é Eu fico cheirando ela Como é bela essa mulher E quando a gente se ama Da cama não saiu mais Mas ela não acredita Que eu a amo, amo demais Eu sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Eu quero, sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Simbora! Ela virou minha cabeça Me encheu com o meu coração Me deixou apaixonado Oh, 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 tô caidão E quando a gente se ama Da cama não saiu mais Mas ela não acredita Que eu a amo, amo demais Eu sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Eu quero, sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Eu quero, sou, sou, sou Sou seu amor, seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Olha que eu quero, sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero me casar com você Alberto Moreno O cara mais gímenu do Brasil Tenho guardado no peito, no coito, não sei falar Pois não sei qual será a sua reação, pode machucar Sei que sou tímido, engabulado, sei encarar a situação Se você me olha, eu olho pro lado, coitado do meu coração Eu bem que queria ser o cara pra frente e ter os meus pés no chão Olhar pra você e de repente falar lentamente da minha paixão Mas luz de ouvir alguém me faça o favor de falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranhei Já que eu não tenho garagem de falar Peço meu amor, venha me ouvir cantar Só assim eu posso dizer tudo o que eu sinto por você E se por acaso te interessar Me dê um sorriso e vamos dançar Desde que eu te mando esta canção Do teu ouvido direto pro teu coração Eu bem que queria ser o cara pra frente e ter os meus pés no chão Olhar pra você e de repente falar lentamente da minha paixão Mas luz de ouvir alguém me faça o favor de falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranhei Já que eu não tenho garagem de falar Peço meu amor, venha me ouvir cantar Só assim eu posso dizer tudo o que eu sinto por você E se por acaso te interessar Me dê um sorriso e vamos dançar Desde que eu te mando esta canção Do teu ouvido direto pro teu coração 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 Tirado pro teu O senhor que tá em casa Curtindo a gente Tirado pro coração Agora passa o batom aí Vem dançar comigo Coração 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 Eu compro quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Agora te ver sorrindo Dizendo que me ama Vai ser legal demais você Amor contigo Vai ser legal demais você Amor contigo Vai ser legal demais você Amor contigo Vai ser legal demais você Amor com você Batum do sul de fruta Que deixaste na minha boca Ah, que coisa louca Eu vou ser aquele beijo Cheio de desejo Me sentir tão indovente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi, foi muito bacana Quero outra vez contigo Contigo, que tá na tua cama Acorda te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais dizer Amor com você Tá aí o sucesso Pra você de casa E o balançar Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude mais dar o fim do nosso amor Se eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que eu prefiro Não se esquece jamais Eu devo sair escondinho Seu coração Oh Maybe se não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Acho que perdi o seu amor Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais Eu gostei demais do teu calor Gostei demais do teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Oh Alberto Moreno Quando você me diz Quem me ama é legal É gostoso É bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se meu jeito de ser Combina com você Quando você me diz que me ama é legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber, mas pra gente ficar é bom perceber Se meu jeito de ser combina com você Se você me quer, fica sabendo que eu gosto Pra não ser quem me der, por a gente se entender Se você me quer, fica sabendo que eu gosto Pra não ser quem me der, por a gente se entender Eu gosto de carinho, amor, gosto de dançar agarrantinho, amor Eu gosto de um abraço apertado, de como bem golar pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo na boca, cheio de desejo, é prazer em sonhar Eu gosto de fazer um amor, bem gostoso, sem tempo De quem não gosta, rapaz, tá bom demais Alberto Moreno Quando você me diz que me ama é legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber, mas pra gente ficar é bom perceber Se meu jeito de ser combina com você Se você me quer, fica sabendo que eu gosto Pra não ser quem me der, por a gente se entender Se você me quer, fica sabendo que eu gosto Eu gosto de carinho, amor, gosto de dançar agarrantinho, amor Eu gosto de um abraço apertado, de como bem golar pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo na boca, cheio de desejo, é pra gente sonhar Eu gosto de fazer um amor, bem gostoso, sem tempo, pra gente acabar É, se você me quer, fica sabendo que eu gosto Pra não ser quem me der, por a gente se entender Se você me quer, fica sabendo que eu gosto Pra não ser quem me der, por a gente se entender Alberto Moreno Alberto Moreno e Banda Aqui na live Eita, que coisa boa Pra tá aqui de novo, né Mandar um abraço pra você que tá aí em casa Mandar um beijão pra você, pras garotas, lógico, né Mandar um abraço aí pros caras aí Gente boa demais Essa galera que tá dançando aí na sala Obrigadão Ó, mandar um grande abraço pro nosso governador, né Essas lives, elas têm o patrocínio Elas são comandadas pelo governo do estado do Pará Pela Fundação Cultural do Pará Pela Talentos da Amazônia também E, é o seguinte, você gosta do show da gente? Gosta das nossas músicas? Pega o nosso zap aí, olha É 91 Belém 9226 5127 Tá bom? 91 Belém Tem aquele 9 lá na frente 9226 5127 Liga pra gente Pra gente fazer um show Na sua casa No seu lugar Na sua cidade Alberto Moreno e banda É top demais Você vai dançar um bocado Cibar, garoto! Vá, Cibar! Eita, coisa boa! Deixa que eu mostro pra você Meu cimento de amor Meu cimento de amor Cheia de tanta desilusão Eu não aguento mais discussão Eu não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente abrigou demais por besteira E tudo que essa gente quer É bem a gente separar Você é a minha mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Deixa que eu mostro pra você O meu cimento de amor 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 Cheia de tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente abrigou demais por besteira E tudo que essa gente quer É bem a gente separar Você é a minha mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor E embora E você se foi de mim, não tinha lendo E eu não acreditei que fosse pra manter Se hoje alguém te encontrar sorrindo Não sabe que por dentro choro, choro por você Eu te tenho amor e você se entregou pra mim Fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu Quem chora por você, agora sou eu Sou eu, malda, vem me ver Agora sou eu, eu Quem chora por você, agora sou eu Sou eu, malda, vem me ver Eu te amo E você se foi de mim, não tinha lendo E eu não acreditei que fosse pra valer Se um dia alguém me encontrar sorrindo Não sabe, né? Não sabe que por dentro choro, choro por você Eu te tenho amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, eu, malda, vem me ver Agora sou eu, eu, malda, vem me ver Agora sou eu, eu, quem chora por você Agora sou eu, 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 eu Agora sou eu, 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 malda, vem me ver Eu te amo Eu te amo É o amor Paraense É a música do Pará Sonhei com você Só vem um dia te ver Naquele lugar onde eu te conheci A primeira vez A minha paixão É grande demais, pode ver No dia seguinte De toda maneira, quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas minha tentativa foi em vão Em vão Acho que você está doendo demais Demais Como está doendo o meu coração Sonhei com você E só vem um dia te ver Naquele lugarzinho onde eu te conheci A primeira vez, lembra? Minha paixão é grande demais, pode ver No dia seguinte, de toda maneira, quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas, minha tentativa foi em vão Em vão E o meu coração está sofrendo demais Demais Como tá doendo o meu coração Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas, minha tentativa foi em vão Você tá pensando naquele outro rapaz Mas, como tá sofrendo o meu coração Oh, 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 oh Brigadou! Fundação Mundural do Pará! Talítio Dama Júnior! Brigadou! Show! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto